Esse aí galera, bem vindos a continuação de Tomb Raider Underworld No último vídeo a gente abriu essa caverna aqui com os artefatos E agora a gente vai explorar a caverna Bom galera, vamos pra frente aqui, com a L1 segurado você nada um pouco mais rápido Vamos lá, vamos pra cá, a água viva mostra o local Opa, o Slive tá chegando perto dela hein galera Eu acho que eu me perdi Natural, isso acontece Mas o que eu tenho? Não tem buraco aqui? Não, não tem Vamos lá Opa, aqui tem um local Será que eu tô voltando? Exatamente, eu tô voltando Vamos lá hein galera Dessa vez eu tô acertando Vou esperar, atenção um pouco Isso Bom, vou por aqui agora Ah, agora sim Vamos lá Vamos dar o L1 pra mais mais um pouco Opa O que foi isso aqui? Um braço um pouco de gerson Vamos subir Bom, chegamos aqui Bom, chegamos aqui Deixa eu ver Ah, não tem mais nada pra ver por aqui É só subir mesmo Aqui tem um lugar pra subir Mas aqui Mas aqui deve ter alguma coisa pra gente mexer Vamos lá Só pra quebrar os vasos mesmo Opa, subi não Um balozinho aqui O que que a gente achou? Vamos lá O número de tesouros e São achados Pra... Bom, a gente pode Tentar achar esses tesouros Através do PDA Será que a gente pode subir ali? Não O que é isso aqui? Mais um rio? Ah, tem um subidão Aqui tem um caminho Sempre que possível Vá pelo caminho Se dá pra subir Vamos ver Aqui não Tentar se localizar primeiro Pra gente achar o caminho Bom, vamos subir aqui de novo Ah... Ah... Vamos por ali Tem um item aqui E eu acho que vale a pena pegar E eu acho que vale a pena pegar Agora vamos lá Entra aqui pelo cantinho Isso Pula ali Beleza Pra cima E agora A gente vai ter que pular ali Opa! É um malabarista de mão cheia E isso É um malabarista de mão cheia E isso Bom, na verdade esse aqui não foi mal Opa! Tem um item sim Beleza Já guardando mesmo no chico E vamos continuar A nossa jornada E vamos continuar A nossa jornada Aqui tem como subir Uh... Quase... Quase que a gente cai Ó... Aqui eu vou ter que descer É... Vou descer mais um E... Cheguei Aqui é pra mudar a utilidade Aqui eu tô eliminando né Com... O... 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 L2 E no próximo vídeo a gente continua galera Obrigado a todos por terem assistido Confiram aí a continuação Se você curtiu se inscreve no nosso canal São vídeos novos todos os dias Valeu!